E aí pessoal, beleza? Vamos começar uma revisão então da história da PRF? Vamos começar então, como é que foi a criação da PRF, Polícia Rodoviária Federal, então? Primeiramente, a Polícia das Estradas de Rodagem foi criada pelo presidente Washington Luiz, lá em 1928, pelo decreto 18.323. Defini então as regras de trânsito, a época, e a denominação inicial então era a Polícia das Estradas. Esse decreto 18.323, ele vai aprovar o regulamento para a circulação internacional de automóveis do território brasileiro para a sinalização de segurança do trânsito da Polícia das Estradas de Rodagem. O primeiro patrulheiro foi o Turquinho, né? Foi lá em 1935, o nome dele mesmo, Antônio Félix Filho. Ele foi chamado pelo Natal Crosato, que era o administrador no período, né? Amando do Iedo Fiuza, que era engenheiro, chefe da Comissão Nacional das Estradas de Rodagem. Qual a função, então, desse primeiro patrulheiro, né? Organizar os serviços de vigilância das rodovias Rio Petrópolis, Rio São Paulo e União Indústria. Está aqui o Turquinho, então, né? Eu imaginei ele aqui para vocês verem. A missão, então, percorrer e fiscalizar as rodovias que eu acabei de mencionar. Ele tinha duas motos, raro e daí foi para ajudar ele, né? E 450 vigias para ajudar nessa patrulha, então, né? Esse Turquinho, Antônio Félix Filho, ele foi o primeiro inspetor de tráfego, né? Em 1935, o Iedo Fiuza vai indicar, então, o Carlos Rocha Miranda para organizar a estrutura da Polícia das Estradas. E o Turquinho vai ajudar ele, né? Eles criaram, então, no dia 23 de julho de 1935, o primeiro quadro de policiais da hoje Polícia Rodoviária Federal, então, né? Que eles eram denominados na época, inspetores de tráfego, né? Turquinho foi, então, o primeiro plaqueta da Polícia Rodoviária Federal. Incumbido de chefiar, então, uma equipe de 13 componentes, 13 inspetores de tráfego. Ele ficou, perdão, ele ficou responsável pelo primeiro posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, que foi lá no Rio de Janeiro, na estrada Rio Petrópolis, na região denominada, então, Castanhinha. Bom, teve outro ponto aqui importante. Lá em 1943, foi criado no estado do Paraná um núcleo da Polícia das Estradas de Rodagem, né? Com o objetivo, então, de agerir o policiamento das estradas que estavam sendo construídas na região, né? Isso foi lá em 1943. Gente, lá em 1937, a gente vai ter a criação do Dainer, que é o Departamento das Estradas de Rodagem, com a lei número 467, né? A incumbência da fiscalização na circulação e exercer o poder de polícia das estradas nacionais. Representou, então, a transformação da Comissão Nacional de Estradas de Rodagem no Dainer. Então, vai gerar, então, com essa lei a denominação que vai vigorar até os dias de hoje, né? Da Polícia Rodoviária Federal. O primeiro Código Nacional de Trânsito, né? Vai ser criado lá em 1941, com o Decreto-Lei nº 2, 1994, né? Em setembro de 1941, foi feita uma emenda, então, no Código Nacional de Trânsito, que criou, então, a CONTRAN, né? Ou o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, né? Lá em 27 de dezembro de 1945, a gente vai ter, então, a Lei Jopet, a partir do Decreto nº 8.463, né? Vai reorganizar, então, o Dainer, dando autonomia financeira ao mesmo, e aí, a partir deste momento, ele vai passar a gerir seus recursos financeiros, então. E também o poder do Dainer, de exercer, né? Poder de polícia, né? De tráfico nas rodovias federais. Depois da Lei Jopet, vai ter a questão aí do primeiro grupo de motociclistas, né? Que vai ser formado lá em 5 de setembro de 1947, quando o presidente Truman dos Estados Unidos vem pro Brasil, então, né? Por causa da primeira reunião da formação da ONU, ok? Então, isso vai ser lá em 1947. Em 1947, a Polícia Rodoviária Federal vai receber 25 motocicletas Halley, né? No término da missão, que era a missão de batedor, lógico, né? Onde o presidente fosse circular o Truman, né? Para as reuniões. Ao término da missão, 10 motociclistas vão ficar no Rio de Janeiro, e o restante foi distribuído, então, pelo restante do Brasil, né? Vamos lembrar também, né? A missão desse grupo de motociclistas, como eu falei antes, realizar o batedor, então, do presidente Truman, né? Ele ficou na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no hotel Quitandinha. Bom, o que aconteceu na Polícia Rodoviária Federal, então, lá na década de 1950, né? Até dezembro de 57, a Polícia Rodoviária Federal era supervisionada pela Divisão de Conservação, Pavementação e Tráfico, BCPT, do Darwin, né? Estava subordinada essa divisão, então, os distritos rodoviários federais, né? Na forma do decreto aqui, ó, número 31.154, de 19 de julho de 1952, artigo 15, letra D e H. Em 12 de dezembro de 57, com assinatura do decreto 42.799, a PRR vai fazer parte, então, da Divisão de Trânsito, que é um órgão incumbido de concentrar todos os serviços técnicos administrativos, então, ligados à administração de trânsito. Então, a partir daí, vai-se, o Darwin, né? No caso, vai-se desligar, então, né? Do DCPT, né? E concentrou seu comando na área central do Darwin, então, uniformizando seus procedimentos no âmbito, então, dos distritos. Bom, questão aí da Patrulha Rodoviária Federal. Lá em 1958, o deputado federal Colombo de Souza vai apresentar um projeto de lei que vai propor a extinção da Polícia Rodoviária Federal, né? Esse projeto, ele vai se arrastar até 63, se transformando no substitutivo 3.832 C, de 1958, que vai extinguir a Polícia Rodoviária Federal e criava, então, a denominação de Patrulha Rodoviária Federal. O projeto teve a liderança do deputado José Damião de Souza Rio e foi aprovado na Câmara, então, por unanimidade, emitido ao Senado e recebeu o número de 86, de 1963, né? Lá em 1965, o Darwin, antecipando qualquer outra medida, determinou o uso da nova denominação Patrulha Rodoviária Federal, né? Na mesma época, foi criado o Serviço de Polícia Rodoviária Federal do Departamento Federal de Segurança Pública, né? A partir do Decreto 56.510, de 28 de junho de 1965, aí do artigo 184, para evitar confundir, então, essas duas corporações, né? De denominação semelhante, né? Houve vários acordos, né? Entre o antigo Departamento Federal de Segurança Pública, o DFSP, e o DAIN, né? Com a realização de um convênio até em 19 de dezembro de 67, assinado pelos diretores, então, né? Florimar Campeiro e Eliseu Rezende, respectivamente, do DFSP e do DAIN, tratando de cooperação, então, entre os dois órgãos, né? Mais tarde, o convênio se transformou num decreto 62.384, de 11 de março de 1968. Vejam a data, gente, de 1968, aí o AI-5, né? Então, a segurança nacional deveria ser muito forte nesse período da ditadura militar, para evitar, então, a questão da entrada de comunistas no Brasil, principalmente aí nas fronteiras e nas rodovias, né? Bom, em 21 de março de 1969, a partir do Decreto de Lei nº 512, que regulou a Política Nacional de Viação Rodoviária, fixou diretrizes para a reorganização do DAIN, então, em consequência do policiamento de trânsito das rodovias federais, né? Que era executado pela Polícia Rodoviária Federal. Gente, lá em 1965, o DAIN era doutor para seus funcionários da CLT, ok? Somente lá em 1965. Bom, a partir de 1974, com o Decreto nº 74.606, do dia 24 de setembro de 1974, esse decreto vai dispor sobre a estrutura básica do DAIN. O artigo 30 vai definir, então, as competências da divisão de Polícia Rodoviária Federal. Quais são essas competências, então, né? Programação, organização e o controle das atividades de policiamento, orientação de trânsito e fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito nas rodovias federais, preparar, coordenar, orientar e fazer executar planos de policiamento e esquemas de segurança especiais, colaborar com as Forças Armadas, com órgãos de segurança federais, estaduais e demais órgãos, então, similares em articulação com a Assessoria de Segurança e Informações, ASIDG, né? Colaborar com campanhas educativas de trânsito, programar, supervisionar, execução de comandos de fiscalização, fornecer dados sobre acidentes de trânsito, né? Assigurar regularidade, segurança e fluência do trânsito nas rodovias federais, proteger bens patrimoniais a essas rodovias incorporadas, bem como fazer respeitar os regulamentos relativos à faixa de domínio, então, dentro dessas rodovias. Como é que foi a questão das mulheres na PRF, gente? Lá em 78, a PRF, em 1978, vai receber as primeiras policiais dentro dos seus quadros, né? Cinco mulheres foram aprovadas, então, né? Num concurso realizado em 1978, que não tinha distinção de gênero, né? Elas receberam, então, treinamento, instalações do Exército Brasileiro, participavam das mesmas atividades que os demais candidatos sem diferenciação de gênero por serem mulheres, lógico, né? E essas cinco heroínas aí conseguiram passar, né? Então, a partir da Constituição de 1988, como é que ficou a configuração, então, da Polícia Rodoviária Federal? Bom, a PRF, então, foi institucionalizada e integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública. Foi inserida lá no artigo 144, né? Da Constituição de 88, né? Ganhando o status de instituição permanente do Estado, atuando, então, no policiamento e fiscalização das rodovias e áreas de interesse da União. Bom, foi por intermédio de associações, organizações, perdão, associativas, União do Polícia Rodoviária Federal, Casa do Inspetor, Patrulha, Associação da Patrulha Federal do Paraná e Associação Nacional da Polícia Rodoviária Federal e apoio popular também, com abaixo-assinado, né? De 175.623 eleitores, que a estrutura, né? Foi elevada, então, à condição de instituição policial. Muito importante, né? Bom, qual foi a missão da PRF, então, a partir de 1988? Bom, recebeu parte das responsabilidades do Poder Executivo Federal com a segurança pública, né? Com as seguintes atribuições, né? Prestar segurança aos usuários das rodovias federais, socorro às vítimas de acidentes de trânsito, zelar pela proteção do patrimônio da União, entre outras atribuições. E como é que foi na década de 90, então, até a atualidade, né? Bom, com a lei número 8.028, do dia 12 de abril de 1990, e o decreto 11, de 18 de janeiro de 1991, a Polícia Rodoviária Federal passou a integrar a estrutura organizacional do Ministério da Justiça como Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Com o decreto número 761, do dia 19 de fevereiro de 1993, o DPRF, então, passou a integrar a estrutura regimental da Secretaria de Trânsito do Ministério da Justiça. Com o decreto 1796, do dia 24 de janeiro de 1996, o DPRF passou a integrar a estrutura regimental da Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Em 3 de outubro de 1995, a Polícia Rodoviária Federal tem suas atribuições definidas a partir do decreto número 1655, o qual possui validade e ditas competências até os dias de hoje, né? E, por fim, no ano de 2018, o Ministério de Segurança Pública arrastou para dentro do seu quadro organizacional a Polícia Rodoviária Federal. Então, gente, vamos começar, então, a outra parte da história da PRF, que seria mais relacionada à atualidade, com os grandes eventos esportivos. Então, o primeiro evento, né, do qual a Polícia Rodoviária Federal fez parte, realizando aí escoltas, por exemplo, pelos Cinturões de Segurança, né, foram aí os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos lá em 2007. Além deles, né, a Polícia Rodoviária Federal também, né, vai fazer patrulhamento, policiamento, né, da Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude lá em 2012, Copa FIFA de Futebol de 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos lá em 2016. Como é que atuou, então, né, qual era a estratégia, Cinturões de Segurança? A área mais exigida foram os batedores, né, escolta e batedor e motopoliciamento, então, dos atletas, por exemplo, o trajeto aí da tocha olímpica, né, autoridades que circulavam junto, né, policiamento das fronteiras também, né, para evitar aí a entrada de drogas, armas, indivíduos, então, em restrições aí judiciais. Programa de treinamento existe para todo efetivo, que é empregado, então, nesses grandes eventos. Que tipo de treinamento? Controle de distúrbio civil, que é o choque, né, pronto emprego, operações com cães, atendimento pré-hospitalar, inteligência. Então, esses setores sempre passam, então, por treinamentos constantes. Em relação, então, a atualidades, a visão da PRF, né, seria a garantia dos direitos humanos. Qual o modelo de gestão? Constante modernização para buscar efetividade e celeridade. Vai, a Polícia Rodoviária Federal, vai operar, então, nos ambientes mais utilizados pela criminalidade, que são as rodovias, né. Bom, a Polícia Rodoviária Federal, na estratégia de atuação, a instituição, vai planejar, então, um extenso calendário de operações em época, e de grande fluxo de veículos nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal exerce, também, grande presença na prevenção, aí, da repressão ao crime nas rodovias, né. Combate de roubo, furto de veículos e cargas, tráfico de drogas, armas, contrabando, descaminho, sonegação fiscal, também, exploração sexual de crianças e adolescentes e tráfico de pessoas. A APRF ainda cumpre comandos voltados à educação para o trânsito, fiscalização do transporte de produtos perigosos, coletivo de passageiros, transporte de produtos ambientais, escolta e batedor de cargas de dimensões excepcionais, segurança de autoridades brasileiras ou estrangeiras. A atuação da APRF é articulada com outros órgãos do governo, né, da segurança pública, principalmente, né. Quais são esses órgãos, né? Então, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Receita Federal, Fundação Nacional de Saúde, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Agência Nacional de Transporte Terrestre, órgãos de trânsito estaduais, Secretarias Estaduais da Fazenda e numerosos outros órgãos que atuem em ações de justiça, policiamento ou fiscalização. Essa é a atuação articulada, então. Bom, a Polícia Rodoviária Federal tem acordo de cooperação com duas organizações internacionais de referência, então, no segmento de segurança pública, né, então vai ser Immigration and Houston Enforcement, que é o IC, Drug Enforcement Agency, que seria o DIA, né. Além disso, mantém o relacionamento, então, estreito com instituições de segurança da Espanha e de Portugal. Também é membro da International Association Chiefs of Policy e a CP, né, da América Latina e a UNES, Economic Commission for Europe, ok? Em relação à tecnologia, a Polícia Rodoviária Federal utiliza sistemas informatizados e dispositivos móveis para auxiliar, então, né, no patrulhamento, nas ações. Isso faz com que diminua o tempo de resposta no enfrentamento de demandas de fiscalização do trânsito ou até de enfrentamento ao crime, né, porque acessa determinados sistemas aí, né, os principais fatores para a adoção de tecnologia seria a economia de tempo e recursos humanos, né, questão dos aplicativos, então, tem acesso a câmeras de monitoramento, informações sobre pessoas e veículos com restrições judiciais, mapas de localização e viaturas mais, das viaturas mais próximas, né, sinalizadores de tráfego, automatizados e de inteligência policial. Em relação aos sistemas, né, vão filtrar informações por um núcleo de ciências de dados e dentro dos recursos tecnológicos que são variados, um deles aqui é software de Big Data, importantíssimo aí, né. Em relação ao trânsito, então, a fiscalização de trânsito é a principal atividade da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal é responsável pela fluidez, pela organização do tráfego e pela segurança, então, dos veículos e usuários. Essa atividade tem caráter de segurança pública, vai proibir a circulação de veículos irregulares, de ilícitos, né, previne a ocorrência de acidentes, contribui, então, para a diminuição dos custos sociais a eles relacionados. também realiza no trânsito ações sistemáticas de educação para o trânsito, como o cinema rodoviário e o FETRAN, né. Em relação à capacitação, gente, em 1999, com a adição da Portaria MJ nº 308, foi criado um novo regimento, estruturado o ensino como atribuição do Núcleo de Normas e Capacitação na SEF DPRF e na Superintendência dos Setores de Legislação de Pessoal. Bom, os primeiros eventos de capacitação foram realizados na área de atendimento pré-hospitalar. Cuidado aí para não ter empregadinha, né. Em 2004, foi realizado o primeiro curso de formação de instrutores. Em 2012, a Polícia Rodoviária Federal deu início a uma nova etapa, então, da produção de conhecimento. A criação, então, da academia nacional da PRF, a ANPRF, né. Objetivo, formar novos policiais, aperfeiçoamento técnico, então, deixe os policiais. Esse centro, essa academia nacional, ela também vai ser utilizada por outras instituições públicas, então, como Ministério do Pro Federal, Polícia Civil, entre outras. Gente, em relação, então, a ação especializada, né, todos os policiais rodoviários podem, ao longo da carreira, se especializar em uma ou mais áreas, né, de acordo com suas habilidades e seus interesses. O policiamento especializado, choque, sinotermia, fiscalização de produtos perigosos. quais são os objetivos, né, incrementar o profissionalismo da instituição, então, né, colocar, então, os policiais no patamar, com um desempenho mais eficiente, mais responsável, mais efetivo, na condução da segurança pública. O comando de operações e especialidades é a unidade responsável por subsidiar a coordenação geral de operações, CGO, produzindo análise criminal e propondo diretrizes para o policiamento ostensivo, rodoviários especializados na permissão de enfrentamento ao crime e planejamento, fomentando, então, a supervisionança das atividades, né. Bom, gente, em relação às áreas especializadas, né, a gente tem escolta, batedor e moto policiamento, operações de controle de distúrbio, que seria o choque, pronto emprego, que seria aquela questão da resposta rápida em situações especiais de risco, operações que exigem grande sensibilidade policial, urgência, né, policiamento com câncer que é a sinotecnia, operações aéreas, né, atendimento pré-hospitalar e a perícia. É isso aí, pessoal, desejo uma boa sorte para vocês na prova. Até mais!